Pessoal, uma PEC do Senado vai colocar na Constituição o direito à renda básica, hein? Vamos entender esse negócio. É, meu amigo, renda básica na Constituição. Essa notícia foi sugerida por Arauto da Liberdade, Márcio Ouk, Alessandro Scarpetti, Manipulo o Mercado Cripto com o meu joystick e impressora do Joe Biden. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pois é, meu amigo. Agora está na Constituição Brasileira. Para tirar de lá vai ser ainda mais difícil. A renda básica está definida lá. Ou pelo menos é o que eles querem colocar com essa PEC, né? Ainda não está lá, mas pelo que está aqui tem tudo para passar. Vai passar, pode saber. Enfim, primeira coisa importante a entender aqui. Não é renda básica universal. Não é o imposto negativo do Friedman. Não é a renda básica universal para todo mundo. Não é isso. É renda básica. É o Bolsa Família, é o Auxílio Brasil, é esse tipo de coisa. A PEC é a PEC 29 de 2020 do Senado. Ela foi aprovada já no plenário do Senado, nos dois turnos, e agora vai para a Câmara, né? Então a Câmara deve aprovar. Vocês vão ver, olha só. É bem simplesinha a PEC. É isso daqui, ó. A Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 6º, parágrafo único, todo brasileiro, em situação de vulnerabilidade de renda, terá direito a uma renda básica garantida pelo poder público, cujas normas e requisitos de acesso serão determinadas em lei. O artigo 6º, para quem não sabe, a Constituição. O artigo 5º são os direitos individuais. Mas, supostamente, já tem muito direito coletivo nesse meio aí. Vocês sabem, né? Do ponto de vista da ética libertária, só existem dois direitos inalienáveis naturais às pessoas, que é o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. Acabou, mais nada. Não tem mais nada além disso. Agora, aqui na Constituição, sabe como é que é? Papel ou serrabisca, o que você quiser aqui, né? Então eles criaram aqui, olha só, 50 com xx, 78 direitos. Caramba! Aí o artigo 6º são os direitos sociais, que também já é outra balela. Aquilo que eu falei pra vocês em outros vídeos. Esses direitos de segunda geração, que são os direitos não individuais, direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho. Na verdade, isso é um truque do governo pra tirar a força do direito individual. Eles querem dizer que esse direito é a mesma coisa que o outro. Pra pessoa não poder dizer que, por exemplo, ah, não, eu tenho direito à propriedade privada. Então você não pode tirar o meu dinheiro, o governo não pode roubar o meu imposto. Não pode roubar o imposto das pessoas porque tem direito à propriedade privada. Ah, não, mas você tem também o direito à educação. Então eu tenho que dar educação pra outra pessoa, eu tenho que tirar o seu dinheiro. Entendeu qual é a jogada? Eles acabam flexibilizando os direitos individuais, na verdade, sem mudar os direitos individuais, mas incluindo outros direitos, outras coisas com o mesmo nome direito, mas que na prática não são direitos. Direitos justos positivados não são direitos. Não é a Constituição que te garante direito nenhum. A Constituição te tira direitos, ela não te garante nada. Mas enfim. Então eles vão acrescentar aqui um artigo único no artigo 6º, um parágrafo único no artigo 6º, incluindo que o brasileiro tem direito à renda básica. Bom, aí, ok, isso passou no Senado já, já tá aprovado no Senado, nos dois turnos passou, votação unânime. Vai pra Câmara, vai passar também, pode escrever em breve, isso aí tá na Constituição, né? Bom, e daí? O que que isso muda na prática? Não muda nada. Por quê? Você acha mesmo que algum dia teria algum presidente no Brasil que falaria assim, não, é, pensando bem, eu vou acabar com o Bolsa Família, eu vou acabar com o Auxílio Brasil, acabar com o que quer que seja, qualquer que seja o nome do auxílio que tiver valendo naquele momento. É lógico que não, os caras não são burros, político não é idiota, ele não vai fazer isso nunca. Então, ou seja, a gente já sabe que não vai acabar o Renda Brasil, Auxílio Brasil, Bolsa Família, Vale Gás, sei lá, chama do que você quiser. Esse auxílio que tem aí, que vem desde lá da época, lá do FHC, depois passou pro Lula, Lula mudou de nome, passou pra Dilma, passou pro Bolsonaro agora, e Bolsonaro agora vai mudar de nome também, não interessa, é a mesma coisa. Ninguém vai acabar com isso. Então, o fato disso estar na Constituição, na verdade, tem pelo menos uma vantagem, porque, lembra, muito da propaganda que o PT fez em 2014, foi justamente, é engraçado, naquela época não era fake news, não era nada disso, né, mas o PT fez muita pressão na época, dizendo justamente que se o Aécio ganhasse, ele iria acabar com o Bolsa Família, né, e aí, lógico, o pessoal de baixa renda que recebe Bolsa Família, né, ficou apavorado, né. Isso foi um dos grandes motes de campanha da Dilma, não, o PT garante o Bolsa Família, se o PT sair do poder, quem garante o Bolsa Família? Inclusive, na época, o próprio Aécio tentou fazer, colocar na Constituição, justamente pra evitar esse jogo, porque agora não pode falar mais que, ah, não, mas se entrar o presidente X vai tirar o Bolsa Família, porque não pode tirar, tá na Constituição, é obrigatório ter. E, vamos culminar, aquilo que eu falo, não vai fazer diferença nenhuma em relação que tem hoje, porque já não vai ter nenhum presidente que vai tirar esse troço mesmo, não tem jeito, galera, é isso daí. Olha só, esse negócio de governo, achar que tem como consertar governo, não existe, a saída é você abandonar o governo, você depender cada vez menos dele, você ter menos interação possível com ele, se prepara pra viver sem ele e deixa esse trem desgovernado quebrar pra lá. Vai muita gente te machucar nesse acidente aí com o fim do governo, mas fazer o que, né? A gente não pode fazer muita coisa, não dá pra salvar todo mundo, o melhor que a gente pode fazer é evitar estar entre os feridos dessa catástrofe aí do fim do governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.